O amor. O amor não se compra com ouro. O amor não se compra com prata. O amor não se mata com chumbo e nem com a ponta da faca. O amor não se conquista com um sorriso e nem se comove com as lágrimas. O amor é forte, segue a mente e a razão. O amor surpreende a gente pela raiz do coração. A Mangueira. 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 Abriu os braços ao abraçar, se emocionando em poder caminhar até um lindo jardim e plantar uma flor e a ver crescer e nomeá-la de esperança. Para quem tem um sonho, o mundo ainda é belo, e sei que todos têm um sonho. Sonho este como conquistar o mundo ou receber um bom dia de alguém. Eu vi você chorando nos braços do amor, tremendo de frio debaixo de um cobertor, querendo entrar na casa da alegria, mas você não passou da portaria. Foi então que você gritou, chorou, gemeu, deu um soco no ar, mas não adiantou nada, você continuou na solidão e com frio, com fome, fome de viver, fome de aprender, fome de independência. Mas não adiantou nada, você ainda continua sozinho, mergulhado na solidão, remoendo o passado que o fez chorar, o fez sorrir, o fez amar, o fez cantar, mas agora teu canto, vazio e solitário, respira o tédio, respira sonhos, e então vejo você caminhar em uma estrada de espinho, mas com sua sabedoria, você muda de caminho, e caminha agora em uma estrada florida, cantando a canção do sucesso, e você agora maduro, nasce novamente. E eu vejo você crescer e contemplar o sol, a chuva, em um pleno corpo, e acreditando na vida, como nunca antes, e dizendo, a vida é meu bichinho de estimação, que beija, soca, mastiga, arranha o meu coração, sinto-me agora um menino banhado em um rio que vai de encontro ao mar, mareste que se chama felicidade. A chuva molha meu rosto ressecado, invade minha alma, depois de ver o mundo no espelho, e vi algo grotesco, rústico, amargo, cruel, mal vestido, turvo, depois disso me deitei e peguei no sono, e quando acordei, vi um mundo diferente, vi um mundo maravilhoso, belo, muito bem vestido, elegante, com charme e simpatia, e o mundo é isto tudo, é cinzeira espera do trago, é uma curva perigosa, é caminho desmatado, longo, e que para caminhar, aí necessita cuidados, enfim, o mundo é uma criança grande, que cresce dentro da gente, e depois vira passado, que nada mais é do que um juiz aposentado, é a gaveta empoeirada, uma sombra que está sempre por perto, agora quero beber todo o líquido da vida, não deixando nenhuma gota na garrafa, e pegaria esta garrafa e escreverei um bilhete nela, e jogar ao mar, e nunca saberei quem a encontrou, e é assim a vida, nós nunca sabemos o que está à espera, até esta espera se apresentar, e nos cuspir no rosto, ou nos dar, neste mesmo rosto, um beijo. Eu tenho tudo, mas o meu vazio é maior, é maior do que o mundo, o mundo é transparente, já o meu vazio é oculto, é um bichinho perdido, é uma floresta imensa, que me ocorre até os ossos, impedindo que a felicidade fixe a moradia em minha alma, quero abraçar o mundo, e dar um belo sorriso, igual o de uma criança ingênua, para isto acontecer, tem que entrar em cena um amor, este mesmo, o protagonista do mundo, o mais desejado, o mais invejado, amadurecido, o mais experiente, quero ter paciência para pescar a felicidade, e sei que isto requer muita prática e tempo, quero cada vez mais me tornar sábio, quero colocar a sabedoria em prática, a envolver em meu coração, e cultivar a essência de viver, e ocupar o meu vazio, com tudo o que aprendi com a vida, ensinando e aprendendo sempre, para depois deitar em uma rede, e dormir um pouco, para poder sonhar com a vida melhor, e colocar em prática, tudo quanto tem, ficará para trás, restará apenas a minha obra, e que esta obra, possa voar, para todo mundo, e seja, onde eu estiver, irei observar, e dizer, de uma forma discreta, que valeu a pena ser poeta, velhos cartazes, em ruas movimentadas, milionários e mendigos, caminhando lado a lado, procurando sobreviver, em um mundo corrido, disputado, temido, e respeitado, pela seriedade que ele é, vejo o mundo, como um campo de futebol, cheio de atletas, disputando um lugar, ao sol, para plantar cada um, a sua árvore, para depois colher o fruto, fruto este, que alimenta o corpo, a alma, o ego, e a vaidade, o mundo é igual, a uma roda gigante, ora estamos lá no alto, e ora estamos lá embaixo, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, mas nós não deixamos a peteca cair, chutando a bola em direção ao gol, ora fazemos o gol, e ora erramos, mas estamos sempre chutando esta bola, dentro deste campo, chamado terra, reflexão, meu olhar penetrante, invade sua alma vazia, e você sorria, pois já estava acostumada, com a solidão, mas eu não compreendia, pois para você, um diamante lapidado, é igual uma caixa de papelão, que o serve de cobertor, e eu continuei, com meu olhar penetrante, enquanto você dormia, então eu perguntava, no que esta pessoa, tão largada, vivendo na miséria, e por um instante, eu chego a pensar, que é injusto, pois mora em uma mansão, com toda a mordomia, e esta pessoa sozinha, na solidão, vivendo na miséria, então me vejo, com outro questionamento, será que esta pessoa, é mais feliz do que eu, talvez nunca saiba a resposta, e eu podia fazer, esta pergunta a ela, mas eu acho, que se eu perguntasse isto, seria deselegante, perguntar, se ela é mais feliz do que eu, eu poderia apenas, perguntar, se ela é feliz, é mais simples, e o correto, para quem, tem bom senso, e eu permaneci, a noite inteira, ao lado desta pessoa, vilando, o seu sono, e de repente, o dia amanhece, e esta, pessoa jogada, na sarjeta, dá um belo sorriso, para mim, e me diz, bom dia, olha como o dia, está lindo, e eu sem palavras, caminhei para casa, mais confuso, do que antes, e antes, eu gastava rios de dinheiro, com terapias, e percebi, que este acontecimento, foi, a melhor terapia, que já tive, e então, deste dia em diante, sou outro homem, nasci novamente, cresci, e hoje, durmo, e acordo, abraçado, com a felicidade, O voo da liberdade, com as asas, de um pássaro livre, voo o meu pensamento, sem regras impostas, e sem a opressão, que escraviza o homem, que sente, vive, e cresce, em uma sociedade, que dita regras, para a soma, de um ser, para compor, um ideal fundamental, que nos faz viver, mas a liberdade, não pode ser confundida, com a libertinagem, pois a liberdade, requer disciplina, para se impor, perante a sociedade, já a libertinagem, lhe dá o direito, de fazer, tudo que vier, em sua mente, e sabemos, que nem tudo, pode ser praticado, e sendo assim, podemos dar asas, a liberdade mental, explorando, toda a possibilidade, de pensar, e viajar ao mundo, com ideias criativas, e ser o que queremos ser, podemos ser, crianças, dançando na chuva, podemos ser loucos, sem perder a lucidez, ser dez, ou mil, de uma só vez, e assim, segue o meu pensamento, em direção à liberdade, entre o sorriso, de uma criança, e entre o vento, batendo, em meu rosto, em uma varanda, dignidade, quero nascer novamente, quero crescer, quero ser um menino, chutando a bola da liberdade, chutá-la até o céu, e gritar bem alto, pois ainda estou vivo, estou respirando sonhos, caminhando, me achando, e me perdendo, dentro da floresta faminta, realista e fria, que consome as horas, consome o tempo, o roendo, feito um rato faminto, quero amar, cantar, libertar, a minha alma, de toda opressão, quero ser um pássaro livre, ser um cidadão, desabafo, dentro de mim, tudo está distante, escuro, corroendo, minha alma, que corrompida, pela circunstância, me deixa preocupado, com a realidade, rato de esgoto, que consome as horas, consome o tempo, ou estragando, pouco a pouco, e me levando, a um labirinto, que divide o meu ser, onde eu viro, uma criança, e permaneço, um adulto, vomitando, todo o meu pensamento, em um papel, e ao ar livre, que o vento, leva para todo o canto, aliviando minha dor, e me livrando, do tédio, e da morte, que a pinteira faminta. Os longos cabelos de Laura, Laura era uma menina linda, mas o que mais chamava a atenção, eram seus longos cabelos, por onde passassem, todos paravam para olhar, o motivo de seus longos cabelos, foi porque quando ela era pequena, a sua mãe fazia questão, de que ela tivesse cabelos longos, e assim ela se acostumou, e passou a gostar, cuidava de seus cabelos, como a estivesse cuidando, de uma criança, com o maior carinho, todos elogiavam seus cabelos, alguns queriam até comprar, a mãe de Laura, fazia tranças, no cabelo de Laura, mas um certo dia, Laura arrumou um namorado, e o namorado de Laura, para saber se ela o amava mesmo, ele decidiu testá-la, e falou para ela, Laura, Laura, se você me ama mesmo, corte seus cabelos, mas corte bem curto, e aí sim, terei certeza, de que você me ama, e Laura, por amar demais, aquele rapaz, ela aceitou, e quando Laura, foi cortar os cabelos, foi com muita tristeza, na hora que a cabeleireira, cortou seus cabelos, Laura quase chorou, e seu namorado, teve a prova, de que Laura o amava, os dois noivaram, e queriam se casar, foi quando Laura, descobriu, o que ele tinha lhe traído, o noivado terminou, e Laura chorou, porque tinha perdido, duas coisas, que tanto gostava, o seu noivo, e seus longos cabelos, Laura deixou seus cabelos, crescerem novamente, arrumou outro namorado, e foi morar com ele, não casou, porque casou, com seus longos cabelos, palavras que geram, da mulher sai o filho, da árvore sai o fruto, do piano sai o som, do fogão sai a comida, do trabalho sai o sustento, da floresta sai a madeira, da figueira sai o figo, do choro sai a lágrima, da boca sai a voz, do namoro sai o casamento, da lâmpada sai a luz, da madeira sai a cruz, da brincadeira sai a diversão, da rua sai a multidão, do coração sai a paixão, do colégio sai o doutor, da água sai o peixe, da mente sai o pensamento, do banco sai o dinheiro, do céu sai as estrelas, do mato sai o bicho, da guerra sai a guerra, da vida sai a morte, do jogo sai a sorte, da faca sai o corte, do teatro sai a representação, da tristeza sai a depressão, das nuvens sai a chuva, do sol sai o calor, de mim sai o amor. Os cachos, com o cacho da uva é feito vinho, com o cacho do cabelo da morena é feito carinho, com o cacho fico bêbado, e com o outro no meio do caminho. O velho e a lenha, para o seu sustento foi o velho em busca de lenha, de tanta lenha, de tanta vida, já está velho, ele só vive porque se alimenta, e só se alimenta por causa da lenha, a lenha em eles são iguais, já não são verdes mais, são para lá de maduros, em um dia desses em busca de lenha, o velho sentou para descansar, e começou a pensar, qual o sentido da vida, porque a gente existe, qual a nossa missão aqui na terra, eu não sei, só sei que estou velho, eu continuo buscando lenha, para continuar vivo, e a sua vida ia queimando pouco a pouco, igual aquela lenha que queimava no fogão, quando anoitecia, ele ia olhar o céu, admirar as estrelas, e pensava, são tantas, e como elas brilham, será que um dia irei para lá, para o céu, e o velho de tão experiente que é, poderia ensinar os jovens como viver, mas quem pode ensinar como se vive, viver é individual, os 80 anos desse velho, ficaram para trás, virou poeira, quantas lenhas queimadas, quantas vidas desperdiçadas, mais vale uma velhice viva, do que a juventude morta, quantos morros esse velho subiu, quantos morros esse velho desceu, não sei, só sei que ele viveu, o velho dormiu, o sol nasceu, a lenha queimou, o velho viveu, a árvore, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, o amor, que por não entendê-lo, cheguei a pensar que ele era mito, agora sei que o amor brota, naquele que tem um coração, sincero e sem maldade, que fala com os sentimentos, herdando somente a verdade, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, a mágoa, que acampa nos seres humanos, em alguns um tempo pequeno, em outros um tempo longo, mas sempre acampa, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, a amizade, que é o irmão, a irmã, só que mais do que isso, porque com o irmão você briga sempre, e com o verdadeiro amigo, você é mais compreensivo, até brigar e acabar com a amizade, não matando a amizade, a adormecendo, pois ela nunca acabará, pelo menos em seu pensamento, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, as brigas, brigas entre irmãos, brigas entre pai e filho, brigas entre gangues, brigas entre povos, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, a diferença, porque se eu fosse tudo igual, todos iguais, o mundo seria chato, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, a inteligência, que nos permite viver, viver mais, viver melhor, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, a religião, que nos permite se aproximar de Deus, a vivermos em paz, ou tentarmos, o Todo-Poderoso plantou a árvore, agora eu vou colher, os frutos, do sol, da chuva, das estrelas, do céu, da terra e do mar, febre, essa febre que veio de longe, essa angústia que há em mim, esta dor que há em meu peito, este vazio que há em mim, ventos tortuosos de solidão, esmago meu peito, e aperto meu coração, sufoco a minha alma, quem é o culpado, será que sou eu, sigo sem saber, vou deixar a ventania me levar, chegando lá, quem sabe, lá vivo melhor, que a tristeza afogue no mar de lamas, e que a felicidade, possa olhar para mim, fim. Max e Beatriz, o caminho de ser feliz, o sol e a lua sempre diz qual é, a chave para abrir a porta da felicidade, é o amor, igual a chuva que alimenta a plantação, e que nos refresca, nos dias de verão, o que dizer da paz, que parece estar em extinção, mas quando ela chega, calma qualquer coração, e o que dizer do brilho do céu, que sempre diz, os dois irmãos, que deixam qualquer um feliz, é o Max e a Beatriz, passos, há naquela rua algo de especial, há naquela rua algo encantador, há naquela rua algo nobre, há naquela rua algo sutil, há naquela rua algo delicado, há naquela rua algo sedutor, há naquela rua lembranças, há naquela rua mistérios, há naquela rua uma identidade, há naquela rua a marca dos pés de Ana. O menino tímido, no seu cantinho afastado da multidão, não sabe o que fazer com as mãos Talvez as colocarem no bolso, talvez tampar o rosto Na escola, na dúvida de uma questão, a voz não sai Teme em fazer uma pergunta para o pai A menina mais bonita da escola faz uma pergunta para ele E ele responde, depois de tossir e engasgar nas palavras O Gedir O Gedir de fazer compras O Gedir de ir à missa O Gedir de lavar o carro O Gedir de caçar O Gedir de lavar roupa O Gedir de pagar as contas O Gedir de engraxar os sapatos O Gedir de passear com o cachorro O Gedir de folga O Gedir de fazer ginástica O Gedir de namorar O Gedir de se confessar O Gedir de fazer doação Hoje é dia de organizar os papéis Hoje é dia de comprar pão Hoje é dia de plantar Hoje é dia de colher Quase me esqueci Que hoje é dia de viver Um coração Cara e raríssimo é um coração Que às vezes recebe migalhas E às vezes recebe uma fortuna Como um simples sorriso de uma criança Ou de alguém bastante humilde Portificando a alma de quem a recebe Assim vive um coração Repleto de sentimentos Invadindo o mundo Dando lugar às atitudes que o influenciam Transformando as circunstâncias do dia a dia Assim vive um coração Que às vezes sofre por causa da ignorância Preconceito, ganância e outros Ferindo um coração que também é feliz Quando alguém com um sorriso sincero Lhe entrega uma flor Dizendo eu te amo Vivo hoje, vivo amanhã Vivo hoje, vivo amanhã E se você estiver com calor, mulher Fica só de sutiã Pois o que está dentro dele é natural Alimenta uma criança Ele faz crescer Para enfrentar o mundo e sobreviver Vivo hoje, vivo amanhã Se você estiver com calor, homem Se você estiver com calor, homem Tome um banho gelado e pense sempre no passado Porque ele influencia e altera o futuro Vivo hoje, vivo amanhã E para terminar este poema E para terminar este poema Faz alguns meses que ele está assim Já o levamos a um psicólogo E não adiantou nada Ele está sempre triste Foi então que eu resolvi perguntar a ele Porque aquela tristeza E ele respondeu que o motivo da tristeza toda Era por causa de uma paixão Embora o menino tivesse apenas oito anos Ele respondeu que escreveu uma carta De amor para a garota que gostava E ela rasgou a carta em sua frente E eu disse Não fique triste por isto E continue escrevendo Pois você com isto Pode se tornar no futuro um grande poeta Atravessando as fronteiras do amor E será idolatrado Pelos amantes da poesia E tu poderás escrever um lindo verso Para uma nova paixão E então O menino deu um sorriso tímido E disse Você tem razão Uma tristeza Mãe Hoje não quero sorrir Pois hoje estou triste E lembro que você sempre diz Que o meu sorriso é como um rio Que vai de encontro ao mar Mar este que é o seu coração Você me dizia que o meu sorriso Alegra suas tardes de domingo Este sorriso é curto Chega e desaparece Feito um relâmpago Mas ele caminhou ao seu lado De longos e longos anos Aquecendo-te do frio Refrescando-a do calor Fazendo brotar Uma linda flor Mãe Se meu sorriso te faz feliz Eu irei sorrir Porque a sua alegria Me afeta E me sinto feliz Por ser poeta Texto filosófico A voz Vozes soltam no ar Penetram no profundo ser Se uma voz vem para você Ela não é apenas do autor da voz Nem de quem a recebeu Ela passa a pertencer também A todos que a ouviram Ela se torna popular E vida indefesa Desprotegida Fica retorcida E a verdade que ela contém Perde a força Ficando superficial Mas a voz é interligada Ao ser que a emitiu Portanto o valor da voz Não se encontra em si E sim no valor De quem Proferiu a voz Tornando-o uma soma Entre a voz E o autor E uma terceira autoria Sendo esta De todos que a ouviram Minha alma Gosto de silêncio Porque através do silêncio Pode-se fazer som E eu Em meu silêncio A minha alma Grita Ninguém escuta Porque é um grito discreto Minha alma em chamas Se retorce E na beira da loucura Se esconde Se esconde Em um porão Vazio Frio Cheio de ratos famintos Que roem o tempo E minha alma Fugitiva da dor Se esconde Entre placas De sinais Querendo dar Uma direção A ela Mas a minha alma É indomável E só segue A sua própria intuição Às vezes Tenho pena Da minha alma Tão solitária Vazia E faminta Deixe o tempo trabalhar Pois minha alma Em outras almas Irá se encontrar Singularidade Pensa em você O tempo todo Você não sai da minha cabeça Você é terremoto É vulcão É loucura É paixão É um trem Que se descarrilhou É uma pessoa Em um veículo lotado É formiga A trabalhar É um coice De um cavalo Na boca do estômago É perder Quando se pensava Em ganhar É tudo É nada É um quadro Em exposição É uma taça De vinho É criança Concentrada Brincando na calçada É orgulho É paixão É ventania Temporal É o sol E a lua É o bem É o mal E o silêncio Da noite É a beleza A destinar Da voz Você ao cantar O nó É minha vida Difícil de desatar O grito Grite Grite bem alto Expresse tua dor Grite em silêncio Grite com tua alma Os teus olhos Falarão por ti Grite Grite bem alto Acordando todos Ao teu redor Acordando tua cidade Teu estado Teu país Acordando o mundo Grite Grite bem alto Retire este câncer Que está dentro de você As tuas lágrimas Lavarão as calçadas Do mundo Grite Grite bem alto Publique tua dor Para ficar à disposição A todos Provocando Um crescimento Em um ser Grite Grite Para viver Esperança Garota Para onde você vai Assim tão triste Solitária A vida lhe dará presente Basta esperar E não aborte seu filho Deixe-o vir ao mundo E aproveitar o que ele tem de bom Deixe seu filho nascer Deixe-o crescer Aborte somente a tristeza E dê um sorriso largo Do tamanho do mundo Você irá crescer Você irá vencer Chega de andar na contramão Pule Pule Cante Dance Se levante do chão E se ele der vontade De chorar Chore O seu choro Lavará as calçadas Do mundo Onde todos passam Desejo-lhe sorte Seja feliz E ser vista Para o mundo Convestido Da imperatriz Tenha fé Você será feliz Livre pensamento Na velocidade Na velocidade de um raio Efetua-se o meu pensamento Chegando e indo embora Feito folhas aos ventos Agora sou tudo E nada Ao mesmo tempo Sou sinal fechado Sou carro e movimento Sou livre pensamento A vida Você sabe qual o sentido da vida? O que importa? O importante é viver A vida é saborosa Deliciosa Apetitosa Inspiradora Revolucionária E misteriosa Todo dia Matamos um leão Domamos uma fera Calçamos o sapato do mundo Às vezes Esse sapato nos aperta Às vezes Fica largo demais Mas quando ele se encaixa Direitinho em nossos pés Alcançamos o céu Ganhamos asas para voar Vamos viver Vamos domar esta fera Que é a vida Cultivar o amor E com sabedoria Chegarmos no final da vida Com a missão cumprida Dia feliz Dei-me um sorriso sincero Liberte tua alma Desabafe comigo Vamos dividir a mesma calçada Andando de mãos dadas A caminho do paraíso De férias à sua tristeza Hoje seremos felizes Deixa o vento bater em seu rosto E balançar o seu cabelo Vamos se acostumar com o tempo A entendê-lo Vamos levar nossos filhos À escola Para eles crescerem E ser alguém Vamos nos livrar do mal E viver o bem Vamos sorrir Vamos cantar Vamos dançar Vamos costurar Nossas vidas Com o melhor tecido E depois de vestidos Dizer amém O que há em mim Dentro de mim Uma fera uiva Solidão Feito faca molada Cortando meu ânimo Sinto-me Uma dor na alma Cachorro vira lata Com fome Sendo chutado Mulher abortando um bebê Tristeza nos olhos dele De mim De você Os invejosos juntos A minha tristeza Vem ver Eles comemoram A minha tristeza Achando que assim Podem crescer Mas tudo passa E a tristeza De passar Dando lugar A felicidade Que vem dentro De um trem Avisando que a felicidade Aparecerá E colocará um sorriso Largo em meu rosto Que no meio Da multidão Dará a Deus A solidão O sino toca O sino toca Está na hora De trabalhar Está na hora De sorrir Está na hora De chorar O sino toca Está na hora De ir à missa Está na hora De rezar Está na hora De se calar O sino toca Está na hora De pegar o trem Está na hora De namorar Está na hora De dizer amém O sino toca Está na hora De cantar Está na hora De viver Está na hora De amar O amanhecer Assim é o dia Ao amanhecer Tão belo Como o desabrochado E o sorriso De uma criança Como frutas frescas Ao serem saboreadas Como as luzes Da cidade Iluminando sonhos Como a determinação De um atleta Como a voz De um poeta Como a canção A ser tocada Como o feitiço De uma fada Como a lua brilhar Como as ondas Do mar Nas calçadas Do mundo Nas calçadas Do mundo Há sorrisos Desesperança Sonhos Gritos Alegrias No olhar De uma criança A tudo Que o homem Possa conquistar Como uma calça jeans Um sapato Um casaco Um carro Teres E um sorriso Um abraço apertado Sincero Forte Daqueles Que apertam Os ossos Há Nas calçadas Do mundo Eu trabalho E descansa Minha mente Meu corpo Idealizo Meus sonhos Para eles Se tornarem Realidade E dentro Desta realidade Eu estou Assim como A gripe Está para a tosse Assim como O cavalo Está para a cela Assim como A teia Está para a aranha E assim como O jogo Está para quem ganha Hoje me sinto Realizado Como um trem Que não se atrasou Como a chuva No deserto Como sim Ou não Sabendo que No final Irá dar certo Como Carinho Paz Afeto Nas calçadas Do mundo Eu vou Para a guerra Luto Planejo As minhas Estratégias Ataco Me protejo Esta guerra É a guerra Do dia a dia E durante a guerra Eu uso o escudo E erro Minha espada Com muito fervor O escudo É a coragem A espada É o amor A hora De o trem Passar Em dias vazios O vento não entra Pela janela Porque ela se encontra Fechada A solidão Que bate na porta Carregando um saco De lixo E poeira Um bêbado Dormindo na calçada Que não foi varrida Uma jovem Querendo se suicidar A sujeira E nas águas Do mar A vida Trem com parada Certa Uma longa corrida Músculo Para se movimentar Uma cartinha Para o papai noel Um rabisco No céu Um poema Escrito em um papel Um recado No muro Um soco Na boca Do estômago Um vômito Sendo pior A vontade De vomitar Uma conversa No bar Balão cheio A voar Sem saber Aonde vai pousar Ah, assim é a vida Menininho triste Chorando pelos cantos O jornal Que foi lido Várias vezes E que depois Foi esquecido Em um canto Uma voz Aclamar Sorrir Sofrer Chorar Sangrar Gitar Amar